Já tem o tapinha, já fez o galope Já tem o tapinha, já fez o galope No movimento, no pega-pega Eu sou seu cavalinho e você é a perereca Agora se pegou, cheguei na carona Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passava, eu te amo amarelo E agora você vem, e agora você quer Só que agora eu vou escolher, eu só vou ter manhã E agora você vem, e agora você quer Saí de casa, foi pra falar pra pensar em mim Em mim E agora você vai, e agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo E agora eu vou escolher, eu te amo amarelo Olhou, virou, entrou na minha letra Vem pra ruta do lado, eu falo do povo Se for cantar, se for dançar Tira o pé do chão, vem comigo Se for derrubar, vai ser vacina Vem comigo, vou ficar em prisão Que é cabo de família, uma puta bolada É um cabo duro, emprego o banco Pra fazer estributismo Sou fantasia, você canta pra ouvir Ser real, se for derrubar Vem comigo, vou ficar em prisão É uma puta bolada, é um cabo duro Vem lá, só que ainda não tinha As folhas de arraxar Vem, fica tranquila, vou te ensinar Canta-se por a vida Não tem problema, não tem problema Você vai ficar na luta É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é uma rocha do poder Só que ainda não tem problema, é uma barra A rocha é uma boa A rocha é uma boa Vamos lá. 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 Obrigado.